Buenos dias, buenas tardes e buenas noites, meus amigos! Puffles sabor cheeseburger Parece que tem flicks, 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 flicks Eu não gosto de flicks Flicks Já provei o de hotdog e aprovado E também a edição limitada Parece que é de pizza Um gostinho de pizza Caraca, é grosso igual o outro Bem grossão Isso aqui é minha mãe Meu pai tá ali Ah Hum 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 Nossa Gostão de hambúrguer Nossa cara Muito bom Aprovado Com o louvado Hum 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 Obrigado.